Se você pensar a importância que o futebol tem na cultura brasileira, e não só na cultura brasileira, mas estamos falando especificamente no Brasil, o tamanho que ele ocupa na paixão popular, é curioso que esteja tão pouco representado na ficção, sobretudo. A crônica esportiva brasileira tem uma tradição muito bonita, em alguns momentos, de alto nível literário. Nelson Rodrigues, Paulo Mendes Campos e tudo. Mas a ficção, ela trata pouco, realmente, de futebol. E aí já houve, enfim, eu ouço desde que eu me lembro, de começar a ler sobre isso, desde criança, certamente. De vez em quando, quando um caderno literário está sem assunto, ele reaviva o velho tema de por que a literatura brasileira tem tão pouco futebol. E aí houve, assim, críticos e antropólogos e tal. E as teses, em geral, que apresentam vão, assim, do desprezo, que a intelectualidade teria por uma coisa que, afinal de contas, é só um jogo popular, até o extremo oposto, que seria justamente um excesso de reverência do intelectual, que, como dizia o Nelson Rodrigues, o escritor brasileiro não sabe nem bater um escanteio. Eu acho que, no fundo, mesmo, de tudo isso, o que existe, não sei se o Francisco vai concordar, é uma certa dificuldade mesmo em se abordar esporte na ficção. Francisco, o escritor não consegue acrescentar nada à narrativa do futebol? Há poucos livros sobre futebol, poucos romances sobre futebol. O único que eu conheço é o do Sérgio, porque é uma coisa sobre futebol, passado no futebol. Eu, quando escrevi A Morte no Estádio, a minha ideia não é futebol, quer dizer, é no meio, no cenário do futebol, no cenário das figuras de tragédia, que são os futebolistas. Quando o Sérgio dizia há pouco que os esportes coletivos são muito mais refratários à ficção, tenho toda a razão, porque há poucas figuras de tragédia, poucas figuras dramáticas, ou com intensidade dramática no futebol. O futebol é machista, é sexista, este tipo, esta atmosfera que rodeia o futebol, ou o modo como o futebol se comunica, prejudica a angariação de leitoras para a eventual literatura de futebol? Eu acho que o meio futebolístico, ele acaba tendo os defeitos que a sociedade tem, ele pode, talvez, agravar, ou apresentar aquilo de um modo um pouco mais agravado em determinadas situações, mas o futebol brasileiro, por exemplo, falando dele, é um meio sexista, racista, como é a sociedade brasileira. Houve uma época em que se tentou apresentar o futebol como a prova de que a democracia racial estaria vencendo a sociedade brasileira, porque, afinal de contas, os jogadores negros são muito valorizados, e é um meio em que não há racismo, e é claro que não é exatamente assim. Obrigado.